Olá, aqui é a Kerlin e seja muito bem-vindo à aula 3 do nosso curso de edição com Filmora. Na aula de hoje você vai aprender a inserir textos no seu vídeo, assim como esse onde eu mostrei o meu nome aqui no início, assim como esse texto que você está vendo agora aqui na sua tela, e também textos para introdução, textos para o final do vídeo, enfim, inserir textos diversos aí no seu vídeo usando o Filmora. Eu gostaria de lembrar você que é muito importante que você assista todas as aulas na sequência em que elas foram adicionadas aqui no YouTube, porque senão pode ser que o conteúdo de uma aula faça falta no momento em que você estiver assistindo uma outra aula, tá bom? O link das aulas então estão todos aqui na descrição do vídeo, se você ainda não for inscrito no canal, já se inscreve para não perder nenhuma aula e agora bora para a aula! Bom, já estou então aqui com o meu Filmora aberto, como você pode ver, já inseri meu vídeo aqui na minha timeline e agora vamos inserir então o nosso texto. Para adicionar um texto, basta você clicar aqui em títulos e vai aparecer aqui para você um menu aqui na lateral esquerda com várias opções e estilos de textos diferentes, tá? Então nós temos aqui, por exemplo, aberturas que são textos que eles vêm com um videozinho ao fundo para você utilizar como uma intro para o seu canal, uma introdução, né? Títulos que são semelhante às aberturas, mas eles não têm esse vídeo ao fundo, ele tem o fundo vazado, então para você inserir esse título por cima do seu próprio vídeo. Terços inferiores que são as famosas lower thirds, né? Onde você vai colocar ali, por exemplo, o seu nome, o nome do seu canal, inscreva-se, etc. Subtítulos que são as legendas para você inserir legenda no seu vídeo se você desejar. Créditos finais que são aqueles textos estilo dos finais dos filmes, né? Que fica passando ali quem trabalhou no filme, os autores, diretores, etc. E nós temos também, além desses que eu comentei, a aba aqui favoritos para você adicionar os seus favoritos. Se você estiver começando, provavelmente você ainda não vai ter nenhum dos seus favoritos, né? Eu já tenho aqui alguns. Filme Stock, provavelmente o teu vai estar zerado, se você estiver começando agora a trabalhar com o Filmora também, né? Porque aqui no Filmestock vão estar os modelos de textos, tá? Que você baixou lá do Filmestock, que é um site à parte do Filmora, onde tem também inúmeros modelos de títulos, transições, elementos, efeitos, etc. Que você pode baixar e usar aqui dentro do Filmora, tá? Lá tem elementos tanto gratuitos como pagos, mas a gente vai ver isso mais adiante. Teremos uma aula específica de Filmestock, então não se preocupe, tá? Em Personalizar vão estar os seus títulos já personalizados. Aqui em Recomendado você vai ter uma série de títulos, textos que serão recomendados para você. E aí você pode escolher novos modelos para você baixar, tá? Aqui onde está aparecendo para mim hoje, dia de São Valentim, é porque cada vez que tem algum feriado, alguma data comemorativa importante, o Filmora coloca títulos novos relacionados àquela data. Então, por exemplo, próximo ao Natal, aparece modelos aqui de títulos relacionados ao Natal. Próximo ao Carnaval, apareceu alguns aqui relacionados ao Carnaval. E assim por diante, tá? Então, aqui está aparecendo o dia de São Valentim, porque recentemente teve o dia dos namorados. Então, por isso está aparecendo esse pacote hoje aqui para mim. Mas, pode ser que no dia que você estiver assistindo esse vídeo, esteja aparecendo um outro pacote de sugestões para você, tá? O que mais? Aqui embaixo, olha só, em Novo Conceito, tem uns modelos bem legais de títulos, terços inferiores e aberturas também, bem legais. Todos esses aqui, ó, onde está escrito Novo Conceito, são gratuitos, tá? Todos esses aqui de aberturas, títulos, terços inferiores, subtítulos, créditos finais também são gratuitos, tá? Todos eles já vêm com o Filmora e você pode utilizar tranquilamente. E aqui tem vários, gente, muita opção de textos, de intro, de lower thirds e etc. para você utilizar. Só um detalhe importante antes de a gente começar a inserir os nossos textos aqui na nossa linha do tempo. Aqui em Recomendado, você vai ver que tem vários textos que tem um íconezinho de um diamante aqui em cima. Esses que tem o ícone do diamante, significa que são pagos. Então, eles são para quem tem a assinatura do Filmestock. Eu, como tenho a assinatura do Filmestock há muito tempo, então, eu já utilizo bastante modelos lá do Filmestock. Se eu abrir aqui, ó, a categoria de Filmestock, você vai ver que tem muitos, muitos modelos do Filmestock aqui, tá? Já baixados no meu. Talvez o teu esteja sem nenhum. E mesmo lá no Filmestock, nem todos os modelos que estão lá são pagos. Tem muito modelo de título gratuito lá também para você utilizar, tá? Mas, na aula de hoje, vamos trabalhar com esses que já vêm aqui dentro do Filmora, tá? Que tem muito modelo já legal para a gente começar e nem precisa a gente baixar lá do Filmestock. Depois, lá na aula de Filmestock, eu te ensino a baixar novos modelos de lá também, tá? Bom, vamos começar escolhendo uma intro. Digamos que, antes de começar o seu vídeo, você quer adicionar aí uma animaçãozinha no início, uma introdução. Então, você vai vir aqui nesses modelos de intro que tem aqui, ou em aberturas, ou aqui em novo conceito. Também tem, ó, algumas aberturas bem legais. Você vai escolher um modelo em adicionar. Vamos escolher esse aqui. Como eu nunca baixei esse modelo, ele vai ter essa setinha aqui, esse símbolo de download, né? Mas, basta eu clicar nele que ele já faz o download e aí já posso utilizar, tá? Olha só, bem simples. E para eu adicionar ele, basta eu puxar e arrastar aqui na minha linha do tempo. E como eu quero que ele toque no início do meu vídeo, o que eu vou fazer? Vou pegar o meu vídeo, arrastar para a direita, tá? E deixar essa intro aqui no início. Vou colocar ela tocar para você ver. Olha só, essa é a nossa intro. Agora, eu quero trocar esse texto que está aqui na tela. Então, eu simplesmente dou um clique sobre o texto e posso trocar o que está escrito. Vou escrever aqui, por exemplo, edição de vídeo. E aqui embaixo, vou escrever com Kerlin Ambach. Alterei o texto. Ah, Kerlin, mas eu gostaria de alterar o tamanho, a cor do texto, fazer efeitos no texto, etc. Então, se você quiser alterar qualquer coisa no texto, gente, qualquer coisa mesmo, clicou aqui, você pode editar o seu texto aqui. Olha só, você pode mudar o estilo do texto aqui, olha que legal. Você vai passando aqui e você vai vendo que tem vários estilos prontos, tá? E cada estilo desses você consegue personalizar também, alterar a cor do texto, alterar o espaço aqui do texto, aumentar, diminuir. O espaço da linha, quando você tem mais textos, né? Um em cima do outro, você consegue alterar o espaço. Consegue rodar o seu texto, ó, aumentar ou diminuir o tamanho do texto, trocar a animação do texto, ó, deixar ele sem animação ou com alguma animação. Olha só, tem todos esses modelos prontos aqui de animação para você escolher. E ainda clicando aqui em avançado, você pode alterar mais alguns detalhes do seu texto, tá? Por exemplo, eu peguei esse texto aqui onde está escrito com Kerlin & Bach, eu posso mudar a cor do texto, por exemplo, ó, posso escolher uma dessas ou vir aqui em mais e selecionar qualquer cor que eu queira, qualquer cor que eu quiser. Posso ainda selecionar uma cor que está dentro do meu vídeo, clicando em Pix Cream Color, eu venho aqui, ó, copio uma cor que está aqui, por exemplo, eu quero esse verdinho aqui, ó. Na verdade, esse era o que estava antes, né? Mas só para te mostrar, cliquei aqui no verdinho, para ver que ele ficou a cor aqui, ó, dou um ok. Pronto, ele já mudou a cor de acordo com a cor selecionada. Posso alterar aqui a opacidade, ó, deixar o meu texto mais transparente, desfocar, adicionar uma borda ao meu texto, ó, vou colocar uma borda branca, por exemplo. Não ficou legal, vou tirar, mas aqui você vai testando, vai brincando, vou adicionar uma sombra azul, não, quero uma sombra cinza. Quero que essa sombra fique mais próxima ao meu texto, mais desfocada e assim por diante, tá? E ok. Aqui, não gostei desse texto amarelo, vou clicar aqui em avançado e vou trocar também aqui. Vou tirar essa borda adicionada ali, essa sombra aqui vou tirar também e vou deixar o meu texto roxo, para ficar mais simples. Vou deixar o meu texto da mesma cor do fundo ali, aquele roxinho mais escuro. Então, vou clicar aqui em Pix Cream Color e vir aqui no roxo que eu quero, dar um ok. E agora, vamos ver como ficou. Olá, aqui é a Kerlin. E agora, digamos que eu quero adicionar um texto com o meu nome, que quando eu falo Olá, aqui é a Kerlin, eu quero adicionar uma Lower Third com o meu nome. Vou pegar um desses terços inferiores aqui dentro desse novo conceito. E uma dica importante quando você for adicionar os seus textos, é que se você for colocar muitos textos, é legal que eles tenham um estilo parecido, né? O texto da Lower Third tem um estilo parecido com a introdução ali, o vídeo de abertura. Tem um estilo parecido com os textos de informações que você vai adicionar no meio do seu vídeo e assim por diante, tá? Então, um que eu sei que combina com aquele modelo de abertura ali que eu escolhi é esse aqui. Aqui, novo terço, inferior 10. Então, eu vou adicionar esse. Bem aqui no início aqui do meu vídeo. Olha só, vamos ver. Olá, aqui é a Kerlin e seja muito bem-vindo. Então, o que eu vou colocar aqui? O meu nome, né? Falei aqui a Kerlin, vou colocar meu nome aqui. E se eu quiser alterar alguma coisa nele, a cor, o tamanho, a fonte, basta eu dar um duplo clique nele. Ele já vai abrir essa tela aqui das edições, né? E posso alterar qualquer coisa. No texto anterior, a gente não alterou a fonte, né? Então, vamos alterar a fonte nesse pra você ver como que altera. Olha só. Clicando aqui na seta pra baixo, você vai ver que ele já vem com um monte de fontes aqui pra você escolher, tá? Uma fonte que eu costumo usar é a Anton. Vou colocar essa, então. Anton. Vou aumentar aqui o tamanho da letra, ó. Tá 20. Vou colocar 28. E vou arrastar ele aqui mais pro lado, ó. Esse videozinho aqui, se eu quiser, eu também posso mudar de lugar, ó. Posso colocar aqui pro outro lado, se eu quiser. Aí, arrasto o texto também pro outro lado, tá? Posso deixar onde eu quiser aqui no meu vídeo. E essas fontes aqui, se tiver uma fonte que você queira usar que não tem aqui, basta você instalar ela no seu computador, assim como você adiciona uma fonte normalmente pra utilizar no Word, Excel, tá? Bem tranquilo. E ok. Continuando, você vai aprender a inserir textos no seu vídeo. Textos no seu vídeo. Então, vamos adicionar agora um texto aqui no meio do vídeo, né? Vou vir aqui onde eu começo a falar inserir textos. E vamos achar um outro modelo. Agora, eu vou pegar um modelo aqui dos títulos, ó. Posso continuar com aquele mesmo estilo que eu estava usando, né? Esse com fundo roxinho aqui. Posso escolher um outro estilo. Agora, como a gente tá fazendo aqui pra aprender, né? Vou escolher um outro estilo. Vou pegar um aqui, ó, que tem vários textos entrando. Pra você ver também, pra você aprender a mexer no tempo que tá entrando o texto, tudo isso. Então, vamos pegar esse daqui. Vou arrastar aqui. E vou vir com o cursor já aqui no meio dele. E vamos fazer as alterações no texto. As alterações, você já entendeu que basta clicar e digitar o que você quiser. Digitei o que eu queria. Ficou tudo muito grande. Então, eu vou diminuir o tamanho aqui do meu texto. Alterei o tamanho. E depois de alterar o tamanho, eu vou arrastar ele pra lá e pra cá. Pra ver qual a melhor posição pro meu texto. Achei que ficou melhor distribuído dessa maneira aqui. Mas, eu achei que ainda está um pouquinho ruim de ler. Então, eu vou mexer na sombra, ó. Vou vir aqui em avançado. E eu vi aqui que a opacidade dessa sombra tá 77%. Então, está um pouco transparente. Vou deixar a opacidade pra 100% pra reduzir a transparência. A desfocagem, eu vou diminuir um pouquinho também. Pra que ele fique mais escuro ali atrás, ó. E vou diminuir um pouquinho a distância também. E vou fazer isso com todos os textos. Aí, não precisa eu dar ok e sair daqui pra fazer com o próximo. Basta eu clicar no próximo e fazer as mesmas alterações. E agora, gente, outra coisa bem legal aqui nessa tela. Você tá vendo que está aparecendo todos os textos aqui, ó. Como se fosse uma outra linha do tempo, né. A parte onde está mostrando aqui os textos e o videozinho do fundo. O que é esse videozinho do fundo? É esse retângulo vazado em verde que está passando aqui ao fundo, tá. Esse é o vídeo. Então, se você deletar esse videozinho do fundo, vai sumir o vídeo, né. Que está ali. Então, você não pode deletar, tá. E agora, vamos ver como alterar essa animação e o tempo dessa animação do texto. Olha só. Vou dar o play aqui pra você ver. E você vai perceber que os textos, eles estão entrando numa velocidade diferente. O título e os demais textos. Olha só. Textos no seu vídeo. Perceba que ainda não terminou aqui a escrita dos textos que estão aqui abaixo. Mas, já terminou a animação do texto que está ali em cima, né. Por que que acontece isso? Porque a animação dos textos aqui de baixo está mais longa. Olha só. Eu posso diminuir essa animação. O tempo da animação, o tempo da animação também. Vou deixar bem curtinho, ó. Deixar todos bem curtinhos ali de baixo. E aí, você vai ver que agora eles vão entrar antes do texto superior. Textos no seu vídeo. Ó, viu que eles terminaram, né. Antes do texto ali em cima. Eu posso deixar todos ao mesmo tempo também, se eu quiser. Olha só. Textos no seu vídeo. E se eu quiser ainda, eu posso fazer cada um entrar num momento diferente. Aí, o que que eu faço? Digamos que eu quero que apareça primeiro o termo inserir textos. Aí, eu venho e deixo a animação bem rapidinha aqui. Depois, aberturas e títulos. Então, eu vou clicar aqui em aberturas e títulos. E vou arrastar aqui. Pra quando eu terminar de inserir o meu texto verde. Começar a tocar esse texto aberturas de títulos. E vou deixar bem rápida a animação também. Aí, depois o outro, ó. Vou arrastar e puxar aqui a animação pra ficar mais curtinha. E o último. Arrastar e puxar a animação pra ficar mais curtinha, tá? Já vou aproveitar também e alterar aqui a finalização dessa animação. Aqui, eu vou deixar todos iguais, ó. Vou deixar curtinhos aqui. Um pouquinho mais curto todos, ó. Então, aqui eu altero o tempo da minha animação. E agora, vamos ver como ficou. Vou dar o play. Posso dar o play aqui mesmo, né? Como você viu, não preciso dar ok e ir lá ver no vídeo. Vou dar o play. Textos no seu vídeo. Assim como esse onde eu mostrei o meu nome aqui no... Ó, então, como você viu, entrou primeiro o texto verde, depois aberturas de títulos, depois terços inferiores, depois legendas e créditos finais. Legal, né? Esse, então, está pronto. Vamos ver como ficou aqui no vídeo. Textos no seu vídeo. Ok. Agora, vamos ver como inserir, então, uma legenda. Você vai vir aqui em subtítulos. Escolher qualquer modelo desses de legenda que tem aqui. Escolhi o modelo aqui da minha legenda. Vou puxar e arrastar ele para a linha do tempo. Vou dar o play no vídeo para ouvir o que eu falei. E aí, digitar aquilo que eu falei, né? O Filmora, ele ainda não faz legenda automática, tá? Mas eu acredito que em breve teremos legenda automática. Teremos esse recurso aqui. Então, por enquanto, você ainda precisa digitar. E aí, simplesmente, basta você digitar, né? De acordo com aquilo que você falou no vídeo. Então, eu vou dar o play para ouvir. Inserir textos diversos. E aí, vou alterar aqui, ó. Aí, no seu vídeo, usando o Filmora. Aí, você percebeu que o texto terminou antes da minha fala, né? Olha só. Ando o Filmora. Eu terminei de falar aqui a palavra Filmora. Então, o que eu faço? Basta eu arrastar aqui o tempo da minha legenda para casar com o tempo da minha fala. Isso serve, gente, para qualquer tipo de texto, tá? Se eu quiser deixar esses textos aqui também por mais tempo, basta eu arrastar aqui para a direita, aumentar aqui o tempo do texto na tela. Se eu quiser deixar ele mais curto, mais rápido, eu também posso diminuir aqui o tempo que ele vai passar no vídeo. Bem tranquilo, né? Ah, e eu gostaria de lembrar você que se você tiver qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários, tá? Que vai ser um prazer responder a sua dúvida. E se você não tiver dúvida, mas estiver gostando ou não da aula, comente aqui abaixo também que eu quero muito saber, tá bom? Agora, se eu quiser adicionar um texto que não tem aí nos modelos, eu mesmo quero criar do zero esse texto, como que eu faço? O que você vai fazer? Você pode criar aqui, gente, qualquer tipo de texto do zero, tá? O que você vai fazer para isso? Pegue qualquer texto simples que tem aqui, ó. Vou pegar aqui, vou clicar aqui em texto simples e pegar esse básico aqui mesmo. E vou inserir aqui. Aí você viu que apareceu um texto aqui. Você só precisa de um texto qualquer. Vou clicar nele e vou escrever aqui a palavra que eu quero, né? Vou escrever meu modelo, que é o meu modelo de texto, né? Agora, eu vou escolher, então, o tipo de letra que eu quero. Posso vir aqui e escolher um modelo pré-definido para esse texto, olha. Mas digamos que você não queira nenhum desses modelos pré-definidos. Então, você vai escolher aí como que você quer. Clica em avançado e escolhe tudo aquilo que você quer trocar no seu texto. Como que você quer o preenchimento de texto? Quer colocar uma imagem? Você pode colocar uma imagem. Quer colocar um gradiente com duas cores? Pode colocar também, ó. Vou escolher aqui uma cor que eu gosto e colocar um gradiente. O efeito do texto eu posso trocar aqui se eu quiser também. Olha só. Posso deixar mais opaco, né? Mais transparente, menos transparente. Posso colocar uma desfocagem no meu texto. Trocar o ângulo desse gradiente. Posso adicionar aqui uma borda ao meu texto, olha. Uma sombra. Trocar a cor da sombra. Enfim, aqui você já percebeu que você pode fazer o que você quiser com o seu texto, né? Do jeito que você quiser, no modelo que você quiser. E adicionar uma animação também, tá? Como você desejar aí a sua animação. Por exemplo, digitando, rolando. Aqui então tem uma série de animações que você vai poder escolher, né? Você pode ir vendo aí uma a uma também, qual que você gosta. Aí digamos que eu quero colocar o texto como digitando aqui, máquina de escrever. Eu posso alterar também a velocidade dessa animação. Eu posso deixar ele bem lento, ó. Treio o meu nome aqui no início, assim como esse texto que você está vendo agora aqui. Ou posso deixar bem rápido. Treio o meu nome aqui no início, tá? Tudo isso então você vai conseguir personalizar aqui. O tamanho do texto na tela, a mesma coisa. Aqui você pode aumentar o tamanho da fonte, né? Diminuir. E arrastar o texto aqui também pra onde você quiser. Pode ainda deixar em negrito, itálico, deixar alinhado à esquerda, à direita. Deixar ele na vertical também, se quiser. E tudo o que você quiser alterar, você pode alterar. Depois que você criou esse seu modelo, o que você pode fazer com ele? Digamos que você vai querer utilizar mais vezes esse modelo de texto. Então, basta você salvar ele como personalizado. Dar um nome a ele. Vou dar um nome aqui de meu modelo Kerlin. Ok. 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 E pronto. E agora, esse texto aqui que você personalizou, ele veio aqui para a sua categoria de textos personalizados. Então, quando você clicar aqui em personalizar, aqui já tem vários, porque eu já personalizei, né? Alguns. Vai estar aqui o seu modelo, ó. O modelo que nós acabamos de criar. Meu modelo Kerlin. Aí basta eu arrastar aqui pra linha do tempo também e usar ele normalmente, ó. No momento em que eu quiser. Aí, eu venho, clico, troco o texto de novo e assim por diante. Além de modelos personalizados, você pode adicionar alguns modelos também aos seus favoritos, tá? Qualquer modelo, tanto um modelo seu, se você quiser, você adiciona os favoritos, ó. Vou marcar aqui com o coraçãozinho e ele vai parar lá nos meus favoritos, ó. Foi parar aqui. Quanto qualquer modelo que você já tenha usado e gostado. Digamos que eu estou aqui nos títulos, né? E quero marcar como favorito aquele que a gente utilizou. Venho aqui, marco com o coraçãozinho e ele vai parar lá nos meus favoritos. Olha só, já está aqui nos meus favoritos também. E agora, por último, vamos ver como adicionar os créditos finais ao final do seu vídeo, se você quiser. Então, você vai vir aqui em créditos finais, escolher o modelo, né, que tem a grade. Vou escolher esse modelo número 1 aqui mesmo. Vou arrastar e colocar aqui no final do meu vídeo, tá? Os créditos, a mesma coisa, tá? Basta você clicar e alterar o texto aqui, né? Colocar o nome aqui das pessoas que participaram, etc. Você pode deixar ele com esse fundo preto aqui, por padrão, tá? Sem fundo nenhum, digamos assim, né? Ou você pode deixar ele tocar em cima do seu vídeo no final. Digamos que você tenha um vídeo já de finalização, né? Uma B-roll, alguma coisa assim que vai tocar no final. E você quer deixar tocando. Então, ó, vou puxar aqui o meu vídeo só pra você ver. Você pode deixar ele por cima do vídeo também, ó. Vou dar o play e aí ele vai tocar normalmente. E aí, claro, né, gente? Tanto na abertura quanto nos créditos finais, é legal sempre a gente inserir uma trilha sonora, né? Pra ficar aí mais gostoso de assistir o vídeo. E até mesmo na entrada desses textos, assim, que a gente tá colocando, né? Dá pra inserir aí um efeito sonoro que fica mais legal. Mas como o objetivo dessa aula era te ensinar a trabalhar os textos propriamente dito, nós não vamos inserir trilha sonora em efeitos de som nesta aula. Mas já tem outra aula específica, tá? Falando sobre áudio, trilha sonora, efeitos de som. Então, eu recomendo que você assista essa outra aula. O link estará aqui na descrição deste vídeo, tá? E essa foi mais uma aula de edição com Filmora. Espero muito ter te ajudado. Espero que você tenha gostado dessa aula, tá? Se você for novo por aqui e ainda não se inscreveu, aproveita e já se inscreve no canal. E eu espero te ver na próxima aula. Até mais!